Seja bem-vindo, eu sou o Marco De La Roche do Mixology News e hoje a gente vai falar sobre os 5 principais erros que eu cometia falando nos bares durante todos os tempos que eu trabalhei. De quebra, eu vou falar mais um erro que esse eu não cometia, mas que as pessoas falam muito e provavelmente você deve estar cometendo todos esses erros. Então presta atenção que sem enrolação a gente vai começar falando sobre o primeiro item. Quem nunca tomou uma tequila? Quem nunca pediu uma tequila? Você sabia que o destilado típico mexicano não deveria ser chamado com o pronome feminino a tequila? E sim o tequila? Esse é um dos erros que a gente mais comete nos bares. Eu acho que 99% dos bartenders que eu conheço falam isso. E isso se dá porque em espanhol eles falam el tequila e não la tequila. Então por conta disso a gente deveria estar falando aqui no Brasil o tequila. Acontece que as próprias marcas de tequila tendem a falar a tequila porque é a maneira como a gente se acostumou. Mas você que é um estudioso, é um amante da coquetelaria, já sabe dessa dica e pode passar aos poucos informando para as pessoas. Por mais que seja uma maneira estranha de se dizer, a gente sabe que é o jeito certo. Vamos para o segundo ponto que é aquela taça maravilhosa que vocês vão ver aqui, de que a gente sempre falou taça coupé. E eu levanto a mão para dizer que eu fui um dos que mais falei taça coupé minha vida inteira. E está errado. E na verdade a gente deveria chamar de taça coupé. Porque em francês, coupé significa copa e coupé significa cortado. Ou ainda o nome de um carro típico dos anos 60, 70, 80. E nada tem a ver com taças e copos. Ou coupé. Então, o termo certo de se falar é taça coupé. E eu dei uma pesquisada na internet, nos vídeos de bartenders brasileiros conhecidos. A maioria, a grandissíssima maioria dos bartenders, dos influenciadores e dos embaixadores falam taça coupé. E aqui eu estou me colocando nesse meio. Eu sempre falei taça coupé e nos últimos tempos eu estou melhorando a minha maneira de pronunciar para até conseguir acertar esse nome que é diferente. Taça coupé. Ok? Repita comigo. Taça coupé. Valeu! Agora a gente vai para o terceiro ponto, que é um outro drink conhecido, mas que a gente pouco tomou aqui no Brasil, porque tem ingredientes que são caros, que é o vu carré. Talvez você não está reconhecendo esse coquetel porque eu falei diferente. E a maioria dos bartenders falam vieux carré. E é um termo em francês que nasceu em New Orleans, nos Estados Unidos, um lugar onde tem uma cultura que mistura povos americanos, povos franceses e povos africanos. Então eles têm uma maneira de pronunciar as coisas bem peculiar. Então o vu carré, que nasceu em homenagem ao French Quarter, que é o bairro mais famoso de New Orleans, ele tem essa pronúncia própria. Vu carré. Como que eu descobri isso? Fazendo uma pesquisa profunda sobre esse coquetel e indo direto à fonte. Então eu fui ver vídeos dos bartenders do Hotel Monte Leone, que foi onde o vu carré foi criado em 1938, dizendo o termo vu carré. Eles falam na verdade vu carré, mas é muito difícil pra gente aqui. Então vu carré vale melhor que vieux carré, que na verdade não tem nada a ver com a pronúncia do coquetel e com o que significa em francês. Então a gente pode começar a mudar isso pra vu carré ou vu carré, ok? Agora a gente vai pro quarto ponto, que é falando de Brasil. Agora não tem nada a ver com New Orleans, França. A maioria dos bartenders, e eu me incluo nessa também, passou a vida inteira dizendo macerar pra o ato de amassar uma fruta com o objetivo de extrair purê, polpa ou suco. E na verdade, macerar é um procedimento completamente diferente, não tem nada a ver com esse amassar. Macerar é, usando os termos corretos aqui, uma operação física que consiste em retirar ou extrair de um corpo certas substâncias que são consideradas princípio ativos. Ou ainda, é embeber, mergulhar uma substância em um líquido para que um dos dois adquiram propriedades do outro. Então pensa comigo, se você pega uma fava de baunilha, um gengibre, um manjericão e coloca dentro de uma vodka, deixa lá por um dia, você tá fazendo uma infusão, porque você tá fazendo a troca de informação entre a baunilha e a vodka. A vodka vai ficar com gosto de baunilha e a baunilha vai ter alguma característica alcoólica. Isso é maceração. Esse é o processo de macerar. Então, eu acho que a gente poderia começar a ajustar esse termo e falar o termo amassar. Porque em inglês, na coquetelaria, é muito comum o termo muddle, ou ainda mash, que é o amassar. Então, eu acho que é só esse ajuste que a gente pode começar fazendo e tirar esse preciosismo do macerar e corrigir essa maneira de falar, ok? Por fim, o quinto e último item que eu sempre falei errado, mas esse aqui eu falava errado de prazer mesmo, eu vou te explicar. É o BINIS. Já falei errado. Por que? Não é BINIS, Marco. É BISNIS. O nome desse coquetel, que mistura gin, limão siciliano e xarope de mel, e que nasceu no período da lei seca nos Estados Unidos, por volta de 1920, ele chama BISNIS porque é uma maneira, uma gíria da época para falar algo excepcional, algo incrível, algo maravilhoso. E na tradução literal seria JOELHO DE ABELHAS, mas ele deve ser pronunciado com esse S, BISNIS. E eu, por sempre achar mais bonitinho falar BINIS, falava BINIS, mas não é BINIS, vou falar BISNIS. Então, é isso, BISNIS. Aqui a gente tem o objetivo de aprender, evoluir, ensinar corretamente. Então, a partir de hoje, só BISNIS para vocês, ok? Antes de eu falar do último erro que eu não cometia, mas muitos de vocês cometem, eu já falei de cinco que eu cometia, então essa aqui eu estou me eximindo, tá? Eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, aqui do lado, e para você dar um like nesse vídeo, porque vai ajudar outras pessoas a receber essa informação aqui no YouTube. E se você quiser, você ainda compartilha com um bartender amigo seu que não sabe disso que eu estou falando, hein? Vamos lá. Essa aqui eu não falava. Shakear. Quem nunca shakeou um coquetel? Quem nunca shakeou um coquetel? Esse é um termo muito feio, muito feio de se falar, mas feio é um critério que ele é relativo. Então, a gente vai ter que se atentar a um livro, que deveria estar na minha mão, mas eu esqueci, que é esse aqui, ó, Preconceito Linguístico, do Marcos Bagno. Eu tive a oportunidade de ler essa obra prima, maravilhosa, uns 10, 15 anos atrás, e ele fala muito sobre assuntos como empréstimo linguístico, como estrangeirismo, e como a gente tende a ser muito formal ou tentar controlar como a língua se transforma diariamente na mão e na boca da população que a fala. Agora, se todas as línguas estão em constante evolução, a gente pode dar o nome disso de neologismo, a gente tem que se lembrar que shakear é feio pra mim, mas shakear tem a mesma função de outras palavras como linkar, zapear, estressar, clipar, que são verbos estrangeiros que foram se adaptando e tornando-se realidade aqui no Brasil. Então, é um processo natural. A gente não pode controlar a língua e dizer o que tá certo e o que tá errado. Eu tô só dizendo que eu acho feio e por isso eu não falava isso. Mas olha só, palavras como boom, delivery, fake news, live, site, blog, que são palavras em inglês e que vieram pro nosso português, a gente fez uso desses termos e dos seus significados, estão aqui de uma maneira tão importante quanto coquetel, que é um termo em inglês que a gente fez significado aqui. Então, é natural, é super natural, mas eu acho feio demais e eu queria saber se você também acha feio. Conta pra mim aqui nos comentários se você acha feio, se você nunca falou shakear ou se você gosta de falar. Pra mim, eu prefiro falar assim, eu vou bater na coqueteleira ou eu vou fazer um shake, porque shakear pra mim é muito difícil. É isso, pessoal. Queria agradecer vocês por estarem acompanhando até agora, por estarem acompanhando todos os vídeos que a gente posta nos últimos 3, 4 meses. São mais de 30 horas de conteúdo disponível pra quem ama coquetelaria. E pedi pra você mandar aqui nos comentários qual é o erro que você costuma cometer dentro do balcão e você acha que vai começar a mudar. Porque talvez eu faça um vídeo sessão 2 pra gente ver quais são os outros erros que as pessoas têm que a gente pode mudar, tá bom? Muito obrigado, nos vemos e tenham um ótimo 2021.